Amigas e amigos da Full Power, eu sou Edu Bernasconi. E eu sou a Karina Simões. E nós estamos em Las Vegas, nos Estados Unidos, para mais uma cobertura do Cima Show, o maior evento de veículos modificados e acessórios do mundo. E essa edição está explodindo porque aqui tem mais expositores, recorde e mais de 2 mil carros expostos. Como você está meio tiozinho, eu vim aqui te ajudar nessa missão de escolher uns projetos legais e mostrar para vocês. Eu vou escolher uns outros também, a gente junta tudo e mostra para vocês. Então, sejam bem-vindos a mais uma cobertura de Cima Show, direto de Vegas. Até já. Até. Entre os mais de 2 mil veículos expostos no Cima Show 2019, sem dúvida alguma, o que mais tem em quantidade é o novo Toyota Supra MK5. E um dos destaques é esse cinza aqui, do Ruth Ledwood, apresentador do Top Gear e de outros programas de televisão. Esse carro recebeu um body kit animal com 20 peças. O teto original, que era de lata, foi substituído por um teto de fibra de carbono. As rodas Aro 20 também tem o leap em fibra de carbono, material super leve e são rodas 3 peças. O motorzão 6 cilindros 3.0 original recebeu um upgrade de turbo monstrão e escape também. Está usando uma guard GTX 3582, esses seis cilindros geram 750 cavalos de potência. A galera está pirando nos Toyota Supra de quinta geração aqui no Cima Show 2019. Se o Supra foi o modelo escolhido para os carros, esse ano aqui no Cima, o campeão de modificações dos off-road é o Jeep Gladiator. O Gladiator é uma picape, cabine dupla, com caçamba e uma frentezinha de Hangler. Um Jeep que estão customizando demais. Isso aqui, por exemplo, é uma versão com porta tubular, sem teto, bem versátil. Dá para baixar o para-brisa. Uma versão do Gladiator que está fazendo sucesso aqui no Cima foi modificada pela Rennessy Performance. Está com um motorzaço 6.2 do Hellcat, sob o capô, que originalmente gera na casa dos 700 cavalos, só que aqui ele está gerando mil cavalos. Monstro legal demais. E uma outra versão que acho que vale a pena mostrar, que em breve deve estar nas ruas, é esse aqui, é um conceito ainda, chama J6. Ele está montado sob o chassi do Hangler JL. É uma releitura do Gladiator, só que versão duas portas. A caçamba está um pouquinho mais longa que o Gladiator original. O entre-eixos está mais curto, ele deve estar mais gostoso de dirigir. Pneus 37 BF Goodrich, rodas 17, Kombi de lock, bonito demais. E um dos customizadores mais esperados para apresentar suas obras de artes em qualquer edição do Semashow é o Chip Fuse. E o cara não decepcionou na edição 2019 do evento. Ele trouxe um Jaguar E-Type de 1974, totalmente revisto. É difícil a olho nu ver o que ele fez, mas ele mudou os paralamas dianteiros, as laterais traseiras. Esse para-brisa é completamente redesenhado e até o painel tem uma forração num couro verde. O carro ficou maravilhoso. E evidentemente, debaixo do capô saiu o V12 original, que produzia 240 cavalos, um 5.3. E agora tem um V8 Chevrolet LS3 com 525 cavalos. Imagine dirigir esse clássico inglês nas ruas da Califórnia, com essas rodas 19 exclusivas que ele desenhou. 19 na dianteira, 20 na traseira. Esse carro é um sonho, hein? Olha essa coisinha. Esse aqui é o Honda N600. Duas curiosidades. Ele foi um dos primeiros carros produzidos pela Honda. Foi o primeiro carro que a Honda Japão trouxe para vender nos Estados Unidos. E ele foi o antecessor do Civic. Originalmente, esse carrinho era tração dianteira. Já vinha equipado com um motor de moto de 600 cilindradas, dois cilindros, refrigerado a ar. Mas isso aqui é um negócio louco do outro mundo. Um projeto que demorou 5 anos para ser feito. Dá uma olhada. Continua com um motor de moto, mas agora ele recebeu um motor de 800 cilindradas da VFR. É um motor de 4 cilindros em V. Eles colocaram esse tanque aqui para dar uma graça. E eles mudaram todo o esquema de tração do carro. Agora ele passa a ser tração traseira, usando o esquema do Mazda Miata. O câmbio é de 6 marchas, é o mesmo câmbio que equipa a VFR. Só que em vez de ter uma alavanca ali dentro, as trocas são feitas pelas borboletas ali no pedal shift. Meu, e se o N600 não tinha tanto apelo visual? Esse aqui é um dos carros mais lindos do SEMA, na minha opinião. Olha que coisa mais linda. Esse aqui é o S800 1968 Outlaw. O feliz ar do dono é o ator Daniel Wu, que quis manter o motor de 4 cilindros de 800 cilindradas. Foi totalmente refeito para entregar mais potência. Infelizmente, eles não divulgaram os números, mas deve estar bem divertido dirigir esse carrinho, que ganhou um sistema de escape de performance feito pela GRID. E aqui na dianteira, sacaram fora o para-choque e colocaram um spoiler frontal bem bonito também. As rodas 13 foram pintadas de dourado e alargadas para 7 polegadas aqui na frente e 8 polegadas atrás, calçadas com pneus Toyo. Para dar o toque final, esse interior vermelho chique demais e o volante do lado direito. Sem dúvidas, o destaque da Chevrolet no SEMA Show 2019 é o novo Corvette C8 2020. Os visitantes já puderam conferir de perto três Corvettes, duas versões de rua diferentes e o novo Corvette C8 de pista, que estreia em janeiro, nas 24 horas de Daytona. Esse carro é o primeiro Corvette que tem motor central traseiro. Até então, todas as outras gerações tinham motor dianteiro e tração traseira. Esse aqui tem um motor V8 6.2 LT de 500 cavalos e trabalha acoplado a um câmbio de oito marchas e dupla embreagem. Segundo a própria Chevrolet, o 0 a 100 é em menos de três segundos. E esse carro é altamente personalizável. Tudo o que o visitante do SEMA Show quer. Nessa edição 2019, começaram a aparecer os carros elétricos customizados. Como essa C10 aqui, que na verdade a Chevrolet está chamando de E10. É uma 1962 que não tem mais motor a combustão interna. Agora tem um motor elétrico aqui baseado nos motores do Bolt, recentemente apresentado aí no Brasil. Você acredita que uma picape dessa dos anos 60 com motor elétrico é capaz de fazer um 0 a 100 em menos de cinco segundos? Pois é, é isso que a Chevrolet está propondo e eles vão vender na concessionária aqui nos Estados Unidos um kit pronto de motor elétrico para quem quiser fazer um hot rod, um carro customizado do futuro. Se os caras estão apresentando aqui 41 motores a combustão interna, você acredita que você tem 41 opções de motor V8 para comprar na concessionária de combustão interna? Mas tem também um elétrico? Pois é, pode começar a pensar em fazer um carro com estilão antigo, mas com o motor, com a propulsão do futuro. Com vocês, a E10 1962, proposta da Chevrolet para o hot rod do amanhã. Os puristas certamente não gostam, mas não tem jeito. As montadoras estão puxando esse movimento de trazer os carros elétricos. O Edu acabou de mostrar lá na Chevrolet o E10 e agora eu estou aqui no estande da Ford para mostrar um projeto que eles fizeram junto com a V-Basto, que é uma empresa que faz teto solares e começou a entrar nesse esquema de baterias e de eletrificação. Aqui a gente tem um Mustang Fastback 2019 Lithium, porque ele é 100% elétrico e o principal desse carro é que ele tem um câmbio manual de 6 velocidades. Esse aqui é o motor elétrico que está ali sob o capô, no lugar do motor a combustão convencional. Eles usam dois. Aqui estão as baterias. Eles até falaram que o carro teve uma melhor distribuição de peso porque as baterias estão atrás, os motores estão na parte da frente e o mais curioso é que esse carro tem embreagem. Para que colocar uma embreagem? Para que o motorista sinta mais o carro. Na verdade, a embreagem funciona simplesmente para que a marcha seja acoplada. Então, dois motores aqui têm esse eixo central que funciona como um virabrequim. Eles criaram um adaptador para o câmbio para que ele consiga trabalhar com o câmbio de 6 marchas, que é um MT82. O legal desse carro é que ele também tem um pouco de eletrônica, porque os números são absurdos. Pensa, 140 kg de torque e as baterias de 800 volts e 75 kWh que chegam a entregar 900 cv. O negócio é um monstro, é um animal. E aí, para que ele fique dirigível, já que no carro elétrico o torque é uma porrada entregue instantaneamente, eles fizeram quatro modos de pilotagem. O Valet, que disponibiliza 25% do torque, o Sport, que disponibiliza 50%, o Trek 75% e o Beast, um nome bem sugestivo, com os 140 kg de torque entregues imediatamente. Além desses números cabulosos, ele tem rodas forjadas, os freios são do Shelby GT350R, o capô tem umas janelinhas em policarbonato ali, porque se você duvidar que esse não é um carro a combustão, é só olhar na janelinha e dar uma olhada nesse motor elétrico. O único problema é se acostumar com a ausência do ronco, que a gente gosta muito do Mustang. Outros caras que são imperdíveis no Sima Show ou qualquer evento automotivo nos Estados Unidos, quando o assunto é customização, é uma dupla que se chama Ring Brothers. Dá uma olhada no Camaro que os caras fizeram. Ele parece um Camaro 69, você olha para ele, você acha que mudou pouca coisa, mas olha com cuidado, a traseira, por exemplo, é 5 polegadas mais larga para caber as rodas HRE Saradas Aro 20. Na dianteira, 3 polegadas mais largo, as rodas são 19. E os caras escanearam a carroceria inteira para fazer uma outra parte da carroceria em fibra de carbono. Isso aqui é fibra de carbono, capô, fibra de carbono, e até lá atrás também, eles escanearam o carro e cortaram no lugar certo, ficou perfeito, parece que o carro é original, maravilhoso. Detalhe, debaixo do capô tem um LS3 com supercharger, rende quase 900 cavalos, e o câmbio é um Tremec manual de 6 marchas. E os Ring Brothers, eles vendem algumas peças especiais que você pode colocar no seu projeto customizado no Brasil, por exemplo. Eles vendem espelhos diferenciados, as maçanetas desse carro, são as maçanetas que eles desenharam e eles vendem para qualquer carro. Além de ser maravilhoso, esse Camaro anda muito também e foi feito para ser dirigido. E foi tão bem pensado o projeto, tem dois tanques de combustível diferentes, um para andar com combustível que se compra na bomba do posto aqui nos Estados Unidos, e outro para combustível de alta octanagem, de competição, que o proprietário pode abastecer na pista. Ou seja, além de ser maravilhoso, esse monstro anda muito. É demais, né? Coisa de americano. Coisa de americano. As redes sociais e alguns seriados de televisão ou internet tornaram vários entusiastas celebridades. E alguns carros, e algumas histórias aparecem em eventos como o Sima Show. É o caso desse Lamborghini Huracan aqui, que o proprietário pegou o carro completamente danificado. O Instagram do cara é o BIs4Build e o carro está aqui. Muitas pessoas, muitos seguidores da Full Power pediram para a gente filmar esse carro. Então está aqui. E sabe o que é mais curioso nesse carro também? Ele tem um motor Chevrolet aqui atrás com dois turbos roletados Garrett, um monstrão com as turbinas para fora, um carro maluco que ficou famosaço nas redes sociais e está aqui no evento de Las Vegas. Então, para vocês, o Huracan, famosão do Instagram, com motor LS Biturbo do BIs4Build. Bem legal, né? E aí Mais um projeto ousado aqui no SEMA. Esse daqui também é do Rutledge Wood, o apresentador do Top Gear. No fim, o que ele queria era um carro alemão mexido por um japonês que é o Akira Nakai da RWB, só que com motor americano. Acredite se quiser. Esse aqui é um 911 Carrera 1986. Ele sacou fora o Boxer seis cilindros refrigerado a ar e colocou o motor V8 LS3 que é refrigerado a água. A gente sabe que mexer em carro antigo dá um trabalho. Às vezes a coisa funciona, às vezes não funciona. Esse aqui ainda está numa fase experimental e olha que engraçado, ele já trouxe o par de tênis ali customizado, da cor da pintura da carroceria, tem também ali o xadrezinho dos bancos. Se nada der certo aqui, ele calça o tênis e vai a pé mesmo. outro carro para se ajoelhar e agradecer por estar vendo de perto, aqui no Cima Show 2019, é esse BMW E30 1988. olha que maravilhoso, ele tem a parede de corta-fogo recuada, está com motor Chevrolet LS seis litros e os coletores de escape oito em um, normalmente oito em dois se usa nos V8, então, mas aqui é um oito em um e o carro é completamente racing, a cor dos Porsche, é o verdão dos Porsche aqui fora, dos GT2. Aqui dentro o cinza mais fosco é da linha Ford e tem um body kit super alargado e só o para-brisa é vidro. Nas laterais é Lexan, porque o carro é de competição, aparentemente falando, porque ele está emplacado e vai rodar lá no Japão. Os pneus são semi-sleak, as rodas, rotiforme, cubo rápido, aro 18, body kit sem palavras e aqui dentro, dois bancos concha e os cintos sabelti. Fino. E o encerramento do Sima Show não podia ser melhor. Todos os carros que estavam no pavilhão vêm para o estacionamento a céu aberto e fazem uma grande festa, né, Ká? Exatamente. Além disso, tem o resultado do Battle of the Builders. que é uma competição dos carros mais legais e o carro que ganhou foi um dos seus escolhidos e também foi o meu escolhido, mas você apresentou, porque, meu, carro maravilhoso, quem ganhou? Camaro lindo, dos Ring Brothers, merecidíssimo. Camaro 69, animal. E além disso, tem apresentações de drift, apresentações de Moto X, da galera do Nitro Simps, até mesmo o João Barion se apresentou, brasileiro que participou do Hyper Drive lá, do Netflix. Pô, é legal, brasileiros fazendo muito sucesso aqui, tanto o João quanto o Diego Iga, que foi o vencedor do Hyper Drive, também está aqui para ter um papo com a gente. Muito legal. E isso aí foi o Sima Show, mais uma vez, 2019, um evento animal, 2020, de 3 a 6 de novembro. Programe-se, tente realizar seu sonho de vir para cá, vem para Las Vegas conhecer o Sima Show, o maior evento de modificados e acessórios do mundo. o Sima Show. o Sima Show.